Você sabe o que são os votos brancos e nulos? Os votos brancos e nulos são aqueles votos em que o eleitor tem a intenção de anular o seu voto, ou seja, ele não tem interferência final no resultado das eleições. Para o eleitor votar em branco, basta ele apertar a tecla branco na urna eletrônica e em seguida a tecla confirma. Rafael Bittencourt para as eleições FAPCOM 2018.